Abertura 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 Não, 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 não O tapete não Tá limpo Kirstie Kirstie, eu disse que você pode ajudar Só que se você for limpar, eu tenho que estar junto Não pode limpar sem mim Que? Posso pegar um? Você é louca? Aí, sem noção Esquece Não liga não, ela tem problemas emocionais Morre logo, Hannah Legal ela, né? É O que vocês estão fazendo? E lá vamos nós Não, não, não Nada de limpar, nada de limpar, sem supervisão Kirstie Não tem nada a ver com você, Kirstie Sai daqui Tudo bem, eles não vão ligar Não Não, não, não Não pode, não é mentira Não, 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 não Me acalma Cocorro! Cocorro! Me solta! Me solta! Me solta! Não existe, só vai piorar Eu tô calma, eu tô calma Tá tudo bem Vou levar isso pra doutora A gente vai fazer perfume Quer vir? Sai daqui O que você quer? Me deixa Ou você pode ir lá com a Toby, se quiser Me deixa em paz Na verdade, já vão servir o almoço A comida é muito boa Por que não vai comer alguma coisa e conhecer as outras meninas? Claro Quem não adora um lanche murcho e velho na companhia de estranhas? Talvez seja melhor eu ir ver a Toby O que você quer? Por que tá me seguindo? Hum? Eu só vim ver se você tá bem Quer ser minha amiga? É isso? Hora do almoço Vai com as boazinhas Eu... eu não tô com fome Você é turista Esse lugar tem segredos É melhor tomar cuidado, senão vai se machucar No fim Só queria ser sua amiga Foda-se! Vai lá almoçar O que você tá fazendo? Ai, nossa! Meu coração! Que susto você me deu É da doutora Ballard É um presentinho pra você Perfume Não, obrigada Eu não preciso Você tá enfiada em um quarto improvisado num hospital psiquiátrico Confie em mim, isso vai melhorar a sua vida Sério, tá Tá tudo bem, eu tô bem Me faz um favor, eu só aceita, Erika Você pode jogar fora quando eu sair Tenha uma boa noite Apót sayin tchau Meu Deus Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL